Yo, what's good, família? Eu sou o ViberToy, AK Raça Sem Raça. Tô aqui numa papila para falar do meu projeto, Coconut Depression, e dar uma breve explicação dele. Yes, sir! Bem, Coconut Depression, muita gente já me perguntou por que do nome Coconut Depression. Depressão, Depression, Depressão e Coconut porque muita gente, água de coco é algo muito popular e a gente bebe muito de água de coco, então a partir do momento que as pessoas fossem ouvir o projeto, as pessoas estariam a beber um pouco daquilo que sou eu e daquilo que são as minhas vivências do projeto, então eu pensei Coconut Depression, daquilo que os membros do relacionamento sentem perante certas situações e como estão se sentindo naquele momento, cada um tentando se fazer de vítima no seu personagem. entender e cada um conta aquilo que sente, que se sente rejeitado, que não se sente amado, não é? Então, este é o intro do EP. primeiro, logo em seguida, temos a música de Yes For You, I Remember You, que fala daqueles momentos quentes, na relação, que, não é? momentos quentes, vocês sabem? momentos quentes, e como ele se sentia naqueles momentos, quando ele tocava jovem, fazia jovem, né? levar-se e tal. e na mesma faixa, tem a música Remember You, que explica já que isso tudo que está acontecendo nesta faixa são só lembranças, que ele só tem essas lembranças boas, quentes ou etc, mas ele pelo menos tem essas lembranças. A terceira faixa, a música Lost, é aquele momento em que a pessoa, tu estás a viver com o ghost de alguém em tua vida, tipo, a pessoa já não está contigo, a pessoa já está, vocês dois já estão a seguir as vossas vidas, etc e tal, mas, that person keeps a ghost na tua vida, tu te sentes perdido por não saber como solucionar e por ainda continuar a pensar nessa pessoa, olha. ai brn, sorry W-in-the-soulter ai, yeah 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 God, am-lo-ly, me sinto cada vez que eu penso nisto, pensei que era de vez que o coração parava mais uma vez, dizem que não sentas o que eu tô noves, acreditas nisso, eu não Afim do raridade, show me na rua, no rar de baridade Losing lives, it's got me crying right now, do you feel me now? Nós éramos gang gang, no H, Mark Lee, nós mas é o super além No fim eu só queria perceber o porquê de ter ficado Tão cold, tão cold Agora me sinto um soldado do inverno Tão cold, tão cold Agora me sinto um soldado do inverno Me sinto um soldado do inverno Traz o isqueiro pra acender o cigarro, mas dedo lava com o que estou mocar Algo verdadeiro te dizem, dá pra errar, alimenta o ego, dizem que o amor é cego Deve ser por isso que eu não vi o cão me afrentar Agora foda que eu estou a enfrentar Porquê tão frio dos malades? Isso me alou? Devolução faz parte do que puseste a vibe a merda Deve ser por isso que até hoje eu não consegui matar Tenseraf me Nós éramos gang gang, no H Marclean las masias de Perlin No fim eu só queria perceber o porquê de ter ficado Tão cold, tão cold Agora me sinto um soldado do inverno Agora me sinto um soldado do inverno Tão cold Tão cold Regar um cinto um soldado do inverno Tão calma Tão calma Tão calma It's dark and much fear Just come and let your body be free So that the day you break my mind Yes sir, yes sir, yes sir A quarta faixa, a música Stay Com a participação do Alvin E... A Nyla, não é? A quarta faixa foi super funny Porque a música do princípio era só minha Mas Foi quando conheci a Nyla E subsequentemente também Conheci o Alvin E fizemos esse trio Nesta faixa Esta música conta a história De um casal Que eu estou lá falando Que Nós tivemos um relacionamento E automaticamente quando vocês têm um relacionamento A pessoa cresce contigo, evolui Mas tu também não podes prender A pessoa naquilo que é a tua caixa E tens que entender que ela também tem planos E tem futuro E tem coisas a fazê-la E a Nyla gera A resposta Por aquilo que são as minhas duas inquietações Eu explicando lá um pouco Do meu lado Ela explica também um pouco Ela tem que seguir Aquilo que também é a vida dela Mas O Instagram Não sei Stay Winter Soldier A quinta faixa Esta faixa fala Fala de Sempre tem aquele momento em que a relação esfria A relação esfria A tua parceira está ali Super cold E eu faço um meio de um double sense Tipo Eu me sinto um inter-soldier Tão frio que tu estás Tão frio que tu estás Tão frio que tu estás Estou tipo um soldado de império Nesta relação Estás a ver Mas Desde o mesmo jeito Eu vou continuar Tipo A te amar E por mais que tu esteja assim Por mais que a gente termine Eu não vou te esquecer Estás a ver Para começar uma nova cena E explicar também que Nossas cenas não se resumem só nisso E que em suma nós temos que olhar para a cena tipo Que eu não vou te dar e eu não A maioria das vezes Nós jovens de hoje em dia estamos muito nessa cena de maldade de depressão Porque eu isto, tu, aquilo E eu acho que Nós devemos olhar um pouco mais para o nosso futuro Um pouco mais lá para frente Eu acho que esta música retrata muito isso E é uma espécie de Um grito de vitória Like I don't wanna die This is short Isto foi uma breve explicação do Projeto Coconut Depression Yes sir Uma mulher que tentou me pôr ainda fresh Devia mudar tudo aquilo que tinha vivido Mas agora ela tentou mudar a vision A mama disse que eu era novo para entrar nesse fluxo de lá Mas eu não ouvi essa lição O chão é a primeira vista e sabes qual é a previsão Qual é a previsão? Eu tive a beira de um homenside Agora eu luto para manter as filhas de lá E continuar a live Tenho de mentir que não foi fácil não Agora eu vejo qual é a surpresa que a vida vai estar Quando eu continuar a tentar Essa diga deus que eu I don't wanna die I don't wanna die I hate emotions I hate emotions I hate emotions Tentei meter um pouco de água tipo Paseidão E foi com isto que na verdade é Paseidão Sem falar muito Era o coração perdido, consumido Mas eu tinha a voltar e disse Eu fui iludido Mas a vez eu to aqui a viver disso Com o T.S. Depois cinema a flete Da lá frente do meu It's scary movie Oh shit Falta até que senti Hoje eu me senti Desmodo mente Eu falo com o meu dia Enquanto eu hei do forever Te prometi Mas agora é vibed Vida Grita Bang 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 Lá Pro continuar a journey É modo de learning John going in Desculpa se toque in Mas dessa hora já tive o pin I don't wanna die 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 Young I don't wanna die I don't wanna die I don't wanna die I don't wanna die Não sei como é que vai ser Quando eu preciso do teu colo Live like yellow sheet Na relação com a carreira solo freak Virou coração, let's rest Sing with the street This is what I feel Fuck it